Bom dia! Bom dia com oração! Todos os dias estamos aqui refletindo sobre a Palavra de Deus e orando. Quantas pessoas estão diariamente sendo abençoadas por esse canal? Eu queria te pedir uma coisa, se você não se inscreveu no meu canal, se inscreva e aperte o sininho, está logo aqui abaixo, que dessa maneira você vai receber as notificações todos os dias do Bom Dia com oração. E faça um favor para mim, pegue o link desse vídeo e passe para todos os seus contatos. Por quê? Porque você pode ser a resposta que alguém precisa para um dia melhor, para uma oportunidade na vida, para não se entregar a uma dor. Bem, hoje eu quero refletir com você sobre Provérbios capítulo 6, no versículo 1, que diz assim, Meu filho, se você serviu de fiador do seu próximo, se com um aperto de mãos, empenhou-se por um estranho e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. Olha isso. Olha o que está sendo dito nesse texto. Esse texto está dizendo que muitas vezes a nossa vida se enrola porque a gente decide enrolar. A nossa vida fica complexa porque a gente decidiu complicar. A nossa vida fica com dívidas porque a gente estabeleceu a possibilidade dessas dívidas. A nossa vida fica infrutífera porque a gente cerceou a fonte de frutificação, de produtividade. Olha o que o texto está dizendo, que coisa forte. Meu filho, se você serviu de fiador do seu próximo, se com um aperto de mãos, empenhou-se por um estranho e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. Ou seja, quando você permite uma coisa na sua vida, você tem que pensar muito bem para saber se você não vai virar prisioneiro daquilo que você aceitou, se você não vai se tornar prisioneiro das palavras que você disse, se você não vai se tornar prisioneiro do aperto de mão que você fez, se você não vai se tornar prisioneiro por causa de um e-mail que você mandou, de um WhatsApp que você mandou. Quantas vezes a gente tem dificuldade de falar uma palavrinha pequenininha, mas fundamental na vida. Você sabe qual é? Qual é a palavra pequenininha que a gente tem que saber falar? Não é que tem que falar o tempo inteiro não, mas tem que saber falar. É a palavra não. Quando eu era pequeno, a gente tinha mania de falar assim, quando alguém pediu alguma coisa a gente que a gente não ia fazer, ou perguntava alguma coisa para a gente que a resposta era negativa, a gente falava assim, N-A-O-T-I-U não. N-A-O-T-I-U não. Gente, a gente tem que saber falar não. Por quê? Porque é melhor ficar vermelho falando um não hoje, do que ficar roxo amanhã, todo encalacrado, comprometido, prejudicado, por causa de um não, que você não disse hoje. Às vezes a pessoa te pede um dinheiro emprestado. Você não pode emprestar, porque você está contando com esse dinheiro para daqui a um mês fazer alguma coisa. E aí, ah, fiquei sem graça, porque é amigo meu, porque é meu parente. Aí você empresta. Aí daqui a um mês, a pessoa fala, ah, que eu estava contando com a venda de um imóvel, estava tudo certo, mas aí deu errado na última hora, pronto. A velha história não deu errado na última hora. E você dançou. Às vezes, alguém pede para você ser fiador. Aí você vai lá e assina como fiador. E a pessoa fala, fique tranquilo, fulano, eu sou muito bom pagador, eu pago tudo com antecedência. Aí ele paga o primeiro mês. No segundo mês, já não paga mais o aluguel. E não fala nada para você. Daqui a um ano, um ano e meio, ele é despejado. Aí vem uma conta desse tamanho. Você tem dinheiro para pagar essa conta, tranquilo, sem ficar com raiva? Você tem dinheiro para pagar essa conta, tranquilo, sem prejudicar sua família? Você tem dinheiro para pagar essa conta, tranquilo, sem prejudicar suas emoções? Ah, não? Esse dinheiro faz falta? Então, por que você aceitou ser fiador? Ah, porque eu fiquei sem graça. Ah, porque falar não às vezes é difícil. Pois é. Nós temos que aprender que a expectativa de Deus sobre nós, nós que amamos a Deus. Você ama a Deus? Você crê em Deus? Você é servo de Deus? A Bíblia diz que a nossa forma de falar deve ser definitiva, decisiva. Deve ser sim, sim, não, não. Toda vez que você fica só no sim, sim, você vai arrumar problema. Quantas vezes uma pessoa casa com a outra. Sabe por quê? Porque a família adora. Ah, casa com essa menina, menina tão boa. O cara nem gosta muito da menina, não. Ele não gosta da menina, mas a família gosta tanto dela. Ela é tão boazinha. Ela até canta no coroa da igreja. Mas olha, mas pensa a menina que canta bonito. Querido, depois quando você casar, que você olhar para ela lá no quarto, não der vontade nenhuma de dar um abraço nela, você pede para ela cantar. Ela fica cantando lá e você tenta satisfazer a sua vida com o canto dela. Misericórdia. Nós temos que, no mínimo, quando a gente está em dúvida sobre alguma coisa, pedir a Deus sabedoria. E se a gente vai pedir a Deus sabedoria, você não pode responder em cima da hora nada que te pedem. Você pode falar assim, me dá um tempo para eu orar, me dá um prazozinho para eu pensar junto com Deus sobre isso. E aí você vai orar. Você vai pedir 24 horas, 48 horas, uma semana, e você vai orar. e clamar o Senhor, e buscar o Senhor, e dizer, Deus, por favor, por favor, não me deixa entrar numa canoa furada. Não me deixa ir para um deserto sem ter água, sem ter alimento, sem ter uma bússola para sair desse deserto. Deus tem misericórdia da minha vida. É isso que você precisa fazer. Então, eu queria te desafiar a que você se apegue a Deus, se apegue a Deus e peça força a Deus para dizer sim, para dizer não, ou para dizer, me dá um tempo para pensar, me dá um tempo para orar. E depois de orar, você vai estar muito mais forte para dizer, olha, eu gosto muito de você, você é muito especial para mim, eu quero muito bem a você, eu posso te ajudar de várias maneiras, mas isso que você me pediu, isso eu não posso fazer. Uma vez, uma pessoa me pediu, pastor, você não conhece ninguém que queira comprar um imóvel assim, estou vendendo barra barata, porque não sei o que lá, tal, tal, tal. Pensa num negócio assim tremendo, uma coisa de 5 milhões sendo vendida por 2, 2 e pouco, o cara precisava de dinheiro rápido e tal. E eu não apresentei ninguém, porque eu não sou corretor de imóveis, então eu não apresentei ninguém. Tempos depois, eu descobri que aquilo era tudo uma armação, era tudo uma armação, não tinha verdade nenhuma, era tudo documento falso. Já imaginou se eu tivesse indicado alguém? Eu já vi gente que indicou a pessoa para trabalhar num lugar, aí depois a pessoa roubou naquele lugar que foi trabalhar, aí você fica na situação difícil, né? Que você indicou alguém e a pessoa roubou um amigo seu. Gente, nós precisamos de discernimento de Deus, força em Deus para dizer sim, para dizer não e no mínimo para dizer, aguarde, vou orar e vou decidir em Deus. vou ler a Bíblia, vou orar e vou pedir paz. Se eu sentir paz, eu vou te dar um sim. Se eu não sentir paz, eu vou te dar um não. E ponto final. Ah, mas então você não é meu amigo. Então eu não... Deixa, deixa falar o que quiser. Melhor falar isso de você hoje, do que amanhã estar você num tribunal indo contra essa pessoa, porque ela te passou um calote. Tá certo? Então vamos nesse momento orar, para que a gente tenha discernimento, para que a gente possa dizer sim, dizer não, e saber também a hora de falar, aguarde, vou orar sobre o assunto. Hoje é um dia de você não tomar decisões precipitadas. Hoje é um dia de você avaliar em Deus o caminho que você vai seguir. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por essa reflexão de hoje. Nós precisamos muito de ouvir a Tua voz. Precisamos muito de entender o caminho a seguir. Nós não podemos, ó Deus, simplesmente acolher a oferta dos outros, acolher as oportunidades que os outros nos oferecem. Não! Porque, ó Deus, ninguém vai bancar a nossa conta quando a dívida chegar. Ninguém vai pagar o déficit emocional quando a gente se sentir ultrajado. Ninguém vai salvar a nossa família quando aquilo que a gente usou para ajudar alguém faltar para a nossa própria casa. Senhor, em nome de Jesus, que cada pessoa que ora comigo agora, seja revestido de muita força, força emocional, para não ficar limitado aos outros, para não ficar com medo de falar sim, de falar não. Eu não estou dizendo, Pai, que nós precisamos ter força para falar não o tempo inteiro. Não, nem isso não. Mas nós precisamos de força para falar não quando for preciso. Se não há paz é não. Se há paz é sim. Mas essa paz, não há paz que a gente constrói, mas uma paz que vem do Senhor. Pai, que essa semana seja semana de decisões sábias, de falas sábias, de atitudes sábias, de pensamentos sábios, de direcionamentos sábios, na vida de cada pessoa que ora comigo agora. Abençoa as nossas casas, nossas famílias, cura os enfermos das nossas famílias, derrama o teu poder sobre nós. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Querido, que prazer orar com você e refletir com você. Todos os dias estamos aqui no Bom Dia com Oração. Queria te pedir uma coisa. Me ajuda a falar para o mundo inteiro essa palavra. Essa palavra de hoje não pode ter abençoado muita gente e não pode abençoar muito mais. Me ajude. Você pode ser um canal de bênção levando esse vídeo para alguém. Copia o link, vai lá, compartilhar. Aí tem lá, copiar link. Copia o link e mande para todo mundo que você conhece. É o meu pedido a você. Que Deus te abençoe muito e lembre-se, todos os dias estamos aqui com um vídeo novo. Aperta no sininho que você vai receber a notificação diariamente desse vídeo. Tá bom? Que Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua atenção e até amanhã. Deixe que gigantes como o medo, a raiva, o desânimo, o ressentimento acabem com a sua vida e o seu sucesso. Está na hora de vencer isso. Ah, eu acho que eu não preciso disso não. Se você acha que não, não é para você esse anúncio. Mas para você que está vendo que é algo muito barato que pode mudar o rumo da sua história, destravar você para o sucesso, deixa eu te falar, corre agora e faça a sua inscrição. Nós vamos vencer juntos cada uma dessas batalhas. Eu conto com você, eu espero você, vamos junto. Tchau. 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 Tchau.